Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entra em desespero, enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entra em desespero Não entra em desespero, enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu garante Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono das noites de choro Eu sou dono das noites de choro Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos, cheios de Deus Suas histórias tiveram os seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi Pelo adutério que cometeu É que a gente lembra quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente lembra quando o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu É que a gente gosta de falar Que o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente gosta de pregar Que o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história Poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Te viu Te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou Você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Tua história Mas tem um Deus no céu Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Eu te uso Eu te uso Eu cuido de tudo Tu irás Tu irás Tu irás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Que te faz chorar Cortaram Cortaram Árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou Restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente Crescerá Há o cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra A sua raiz Ou se o seu tronco Morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Do testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Ainda há esperança Para a árvore cortada A alegria A alegria vai chegar A alegria vai chegar Novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente e vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé E sobre a minha saúde ele me colocou de pé Restaurou a minha casa e toda a minha família E hoje todos nós me servimos com alegria E toda vez que alguém pensava em dizer Até tinha estrutura, mas estava pra morrer Eu me lembrava da promessa pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar E eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero esse som te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia Que o que eu penso não é o que tu pensas Que os meus planos não são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero esse som te ouvir Me dá uma nova unção Eu quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero esse som te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir suas mãos De olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Em um Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor E um dia também Eu verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele compreende o seu caminhar Ele compreende o seu caminhar Ele não desiste de você Ele não desiste 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 De você Amém Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro, é tudo passageiro É tudo passageiro, você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu, garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou dono de tudo Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Descansa 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 Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Quem penalty já está presente Aplaude o teu momento Raramente aplaudiria tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos, cheios de Deus Suas histórias tiveram os seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi Pelo adutério que cometeu É que a gente lembra quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente lembra quando o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe, Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Quem aplaudiria Davi Pelo adultério Que cometeu É que a gente gosta De falar que o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato Que cometeu É que a gente gosta De pregar Que o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história A história Poucos se interessam Em saber Mas Deus te viu Te viu Te viu Quando você bateu Na porta Bateu Chorou Insistiu E ninguém veio Atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou Você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Tua história Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir suas mãos De olhar em seus olhos De olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos E dava a todos E aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do pintor Do pintor Não creio Não creio Não creio Em um Cristo Vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Que é vencedor E um dia também Eu verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de temor Mas de ousadia Onde eu te mandar Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Ai eu te amar Obrigado.